Em Valparaíso de Goiás, uma escola teve as aulas suspensas por conta da ação de vândalos. Os detalhes com Manuel de Oliveira. Nós estamos exatamente dentro do Centro Municipal de Educação Infantil que aconteceu todo esse vandalismo aqui em Valparaíso. Inclusive, a gente vai mostrar pra você e pra todo mundo que tá em casa o que os vândalos fizeram nesta escola. Eles arrebentaram a porta, olha só, e entraram. Aqui já está tudo organizado porque os diretores chegaram, os professores e organizaram os documentos que ficam exatamente neste armário. Os documentos foram retirados e todos jogados no chão. Logo depois, eles saíram aqui da sala dos professores lembrando que nessa escola estudam crianças de 2 a 5 anos. É uma escola nova que foi inaugurada em 2020. Esta sala é a sala dos professores. Aqui, olha só, eles também arrombaram a porta e entraram. Fizeram muita bagunça, também jogaram os documentos dos professores no chão, mexeram nos computadores e logo depois foram até a cantina da escola. E lá, eles acabaram furtando duas panelas de pressão. Tinha também uma churrasqueira elétrica e o celular da escola. Como a senhora descobriu? Foi quando chegou aqui pra trabalhar, a escola tava toda revirada? Ao adentrar, ela não percebeu que havia acontecido qualquer invasão, porque aparentemente tava tudo ok. Quando ela entrou, ela visualizou a secretaria já toda bagunçada. E então, ela me ligou. Era cerca de uns dois minutos antes das sete horas da manhã. Imediatamente já comuniquei à secretária de educação sobre o fato e o superintendente de educação também. Depois desse ato de vandalismo que aconteceu aqui na escola, as aulas ficaram suspensas nesta quinta-feira e vão ficar suspensas também amanhã, sexta-feira. As aulas voltam ao normal apenas na segunda-feira. Ô, meu povo, entra na escola pra estudar, não rouba não, faz matrícula. Vai, pega uma turma da noite, vai descobrir que escola é bom demais, mas é pra aprender, é pra levar o que tem dentro não. Então... É pra ver... É pra ver...